Vilma Alimentos abre novos empregos, ouçam cargos. A Vilma Alimentos, uma das maiores empresas do segmento alimentício no Brasil, abre novos empregos em Belo Horizonte. Confira os cargos disponíveis e como se inscrever. Desculpa aí galera, tá bravo. Seguindo aqui. Vilma Alimentos anuncia oportunidades em Belo Horizonte. A Vilma Alimentos, fundada há 90 anos, é uma das maiores empresas do setor alimentício no Brasil. Líder em produção de produtos inovadores, a companhia atende variados consumidores diariamente no país. Ouçam os cargos e requisitos exigidos para realizar a candidatura. Vamos a elas. Lembrando sempre que eu falo sobre as vagas e os requisitos estarão lá na descrição do vídeo. Vamos às vagas da Vilma Alimentos. Mecânico, analista de infraestrutura, eletromecânico, eletricista, auxiliar de armazenagem, auxiliar de almoxerifado e auxiliar de serviços gerais, exclusivo para PCDs. A companhia incentiva a inscrição de candidatos PCDs, oferecendo vagas exclusivas para quem se enquadra no grupo, visando aumentar ainda mais a diversidade e inclusão dentro da companhia. Como se inscrever? Para ocupar uma das funções disponíveis pela Vilma Alimentos, os candidatos devem obrigatoriamente atender a todas as exigências. Para quem se encaixar no perfil profissional, poderá realizar a sua inscrição através do site de participação, da qual o link estará lá na aba de comentários, no comentário fixado. Beleza? Essa é a dica. Vilma Alimentos abre novos empregos. Ouçam cargos no vídeo e todas as informações na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço a todos. Desejo toda a sorte do mundo que vocês consigam uma ocupação no mercado de trabalho. Mais uma vez um forte abraço. Até a próxima. Adissumos. E aí E aí E aí